Esse é um vídeo de todas as vezes que eu quase morri Fiquem com esse mega compilado Ah, e tem uma surpresinha pra quem ficar até o final do vídeo O dia em que eu acabei com uma festa de aniversário Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E era aniversário de criança, então tinha salgadinho, bolo, maquiagem de criança e camelástica E é exatamente esse o problema Então quando a gente chegou na festa, eu fui fazer uma maquiagem de leão e depois pular na camelástica E mano, quando eu fui na camelástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá E mano, eu era muito pequeno Daí beleza, tava só nós dois pulando na camelástica E ele começou a pular muito forte E sabe quando alguém pula perto de você na camelástica e você vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu Ele deu um pulo muito forte do meu lado Mano, eu fui parar no espaço, velho Quando eu fui cair, em vez de cair normal do jeito que eu pulei Eu caí de cabeça, mano Só que eu não caí de cabeça na camelástica Eu caí de cabeça no ferro em volta da camelástica Eu não lembro de muita coisa, mas eu sei que começou a sangrar muito E todo mundo ficou desesperado Eles me levaram correndo pro hospital achando que eu ia, sei lá, morrer Mas eu não lembro de nada, velho E a festa acabou por causa disso, mano Exatamente, eu acabei com uma festa porque eu caí de cabeça na camelástica O dia em que eu bati a cabeça e quase morri Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos E cara, eu não sei o que acontece Mas quando a gente é criança, a gente pode cair de um prédio que a gente ainda vai ficar vivo E um belo dia eu tava na casa do meu amigo E os irmãos dele estavam falando que tinha um ninho de gato no telhado da casa dele E eles começaram a subir lá em cima E eu, criança curiosa, também subi pra ver o que tinha no telhado Só que tem um detalhe, pra descer do telhado tinha que pular lá de cima E pô, os caras lá eram todos adolescentes Eu era uma criança de 5cm de altura E eles estavam pulando numa boa Só que quando chegou a minha vez, eu travei Eu não conseguia pular de jeito nenhum E eles começaram a gritar Pula, pula, pula logo, mano E eu tava morrendo de medo Até que chegou um momento que eu peguei e só me joguei de cabeça lá de cima Eu não sei o porquê eu fiz isso Eu não lembro muito bem o que aconteceu Mas eu só lembro que eu acordei na sala deles Com todo mundo em volta de mim E um galo gigantesco na minha cabeça O dia em que eu fui atropelar Essa história aconteceu o ano passado Quando eu tava indo pra escola de manhã E a minha mãe tava me levando pra escola de moto E cara, era a combinação perfeita Uma sexta-feira, 7 horas da manhã O que poderia dar de rápido? A gente tava indo de boa na moto Até que fomos cruzar uma rua E tava vendo um carro nesse cruzamento Mas pô, a gente pensou O cara vai parar, não é possível Mas pois é, ele não parou Ele veio com tudo pra cima da gente E atropelou eu e minha mãe E a gente foi parar em cima do capô do cara, mano O carro ficou desse jeito aí E sabe o melhor de tudo? A gente não se machucou ou nada O dia em que eu caí de bicicleta Essa história aconteceu quando eu tinha uns 13 anos E minha mãe pediu pra mim comprar pão no mercado Então eu peguei minha bike e fui pro mercado Comprei o pão e comecei a voltar pra casa E chegando em casa tinha uma descida gigantesca E eu não sei porque eu decidi descer essa descida de bike sem as mãos E mano, quando eu comecei a descer A roda da bike bateu numa pedrinha Só que eu tava muito rápido No que a pedrinha bateu na bike Eu levei um capote Que eu saí rolando pela rua Eu me ralei inteiro Depois desse dia eu nunca mais andei de bike sem as mãos O dia em que eu quase coloquei fogo na minha casa Cara, eu tenho um grande problema de gostar de brincar com fogo E eu não sei o porquê disso Mas quando eu era criança eu sempre gostava de ficar botando fogo nas coisas E um dia eu tava sem nada pra fazer em casa E decidi pegar um palito de fósforo e colocar fogo numa folha sulfite Beleza, eu fui na cozinha e fiz isso Só que eu não imaginava que o fogo ia pegar tão rápido na folha E na hora que eu acendi o fósforo no papel Subiu aquela bola de fogo gigantesca, mano E eu assustei e taquei o papel pegando fogo no lixo, mano E adivinha só O lixo começou a pegar fogo E mano, eu comecei a entrar em desespero Eu não sabia o que fazer Eu peguei uma jarra de água e taquei no lixo E por sorte o fogo apagou Mano, eu quase botei fogo na minha casa à toa, velho O dia em que eu quase estraguei o ano novo Essa história aconteceu na virada do ano quando eu tinha uns 7 anos E eu estava na chácara do meu tio E todo mundo tava esperando da meia noite pra virar o ano E o pessoal lá tinha comprado um monte de fogos de artifício Era literalmente uma fileira de fogos de artifício E quando deu meia noite, todo mundo acendeu aquela fileira de fogos E o espertão aqui foi ver os fogos de perto E por um centímetro eu não sou atingido por um monte de fogos de artifício Mal começou o ano e eu já quase morri O dia em que eu quase morri brincando de esconde-esconde Quando eu era pequeno eu adorava ficar correndo e brincando pela casa E num belo dia, eu e minha irmã tava brincando de esconde-esconde E minha irmã tinha levado a amiga dela pra brincar também E ela queria procurar a gente E eu decidi me esconder debaixo da minha cama E minha irmã se escondeu em cima do meu guarda-roupa Então a amiga da minha irmã começou a procurar a gente E ela achou a minha irmã E minha irmã pra se salvar, ela decidiu pular em cima da cama Só que ela esqueceu que eu tava embaixo, mano E era aquelas camas antigas E quando ela pulou, a cama quebrou em cima de mim E a cama inteira caiu em cima de mim No final das contas, minha irmã quase me matou esmagado E ela ainda apanhou dos meus pais E eu fiquei sem cama O dia em que eu quase morri engasgado Sim, mais uma das histórias onde o Ronozinho quase morreu Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos E eu estava sem nada pra fazer em casa E decidi brincar com os meus brinquedos E no meio dos meus brinquedos, eu achei umas bolinhas de gude num saque E eu comecei a brincar com elas Até que chegou num momento Onde eu peguei uma bolinha de gude e comecei a encarar ela E eu comecei a pensar Cara, o que que acontece se eu comer uma bolinha de gude? Qual o gosto dela será? E foi isso que eu fiz E eu coloquei a bolinha de gude na minha boca Mas na hora que eu coloquei a bolinha de gude na minha boca Ela ficou toda lisa e acabou descendo pra minha garganta E mano, eu entrei em desespero nessa hora Porque eu nunca tinha ficado engasgado na minha vida Eu não sabia se você tinha que engolir ou se tinha que cuspir E mano, foi horrível Até que eu levantei correndo pra ir na cozinha tomar água E do nada eu consegui cuspir a burquinha, mano Eu realmente quase morri à toa O dia em que eu quase morri tomando um choque Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos E eu estava aqui em casa jogando no nosso computador Sabe aqueles computadores antigos? Então, a gente tinha um desses E num belo dia eu descobri um jogo chamado Minecraft E eu fui tentar baixar Minecraft nesse computador Só que quando eu baixei o jogo O computador desligou do nada E eu fiquei confuso e comecei a apertar o computador pra ligar Porque, mano, não é normal um computador desligar do nada E quando eu fiquei apertando o botão do computador Saiu uma faísca gigantesca dele E eu tomei um choque gigante, mano E o computador começou a sair fumaça e queimou a fonte dele Cara, eu não sei como que eu tô vivo até hoje O dia em que eu quase morri afogado na praia Essa história aconteceu semana passada Quando eu fui viajar pra praia E eu não sei o que deu em mim, mas eu quis comprar uma prancha de surf Então eu comprei a prancha e eu queria pegar umas ondas lá no fundo do mar Só que o mar tava muito agitado nesse dia E ainda tava com um clima de chuva Então eu tava lá no fundo esperando uma onda grande vir pra mim pegar Até que do nada veio uma onda gigantesca E onde eu tava não dava nem pé, mano E quando a onda chegou, a onda bateu em mim e eu não consegui ficar na prancha Então eu caí da prancha Só que logo em seguida veio outra onda Só que duas vezes maior E, mano, eu tava de costas E meu amigo tentou me avisar, mano, mas não deu tempo Eu tomei uma onda gigantesca e me afoguei de ponta cabeça Mano, o que me salvou foi porque a prancha tava amarrada no meu pé O dia em que eu quase morri afogado num parque aquático Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E meu pai ia me levar num parque aquático aqui perto da minha cidade E na minha cabeça ia ser um parque aquático gigante Com vários toboágulos, com várias piscinas gigantes Eu jurava que ia ser assim Mas quando a gente chegou lá, o lugar tava caindo aos pedaços Os brinquedos eram velhos As piscinas pareciam que era um mar cheio de xixi Mano, era muito estranho E lá tinha um tobogã E era aqueles tobogã com boia E quando eu subi na boia pra descer A boia já tava meio murcha Só aí eu já fiquei em choque E aí quando eu fui descer, o Salva Vidas, ele foi me dar um impulso Só que quando ele me deu um impulso Foi tão forte que eu literalmente saí do chão Eu fiquei literalmente voando, mano E aí do nada eu voltei pro chão Só que eu não voltei normal Eu voltei capotando tudo E quando eu cheguei na água, eu afundei, mano Eu fiquei tão tonto que eu fiquei lá embaixo da água Mano, quase que eu morro de queda e afogado ao mesmo tempo E eu quase coloquei fogo na escola Lá estava eu e mais um dia normal na escola E a gente tava de aula vaga E algumas pessoas ficaram na sala de aula E outras pessoas saíram para o pátio E do nada o moleque puxou uma bombinha da bolsa Sabe aquelas bombinhas que você acende E ela estoura e faz um barulho gigantesco? Então, era essa mesmo E os moleque tavam querendo estourar ela Só que todo mundo tava com medo do barulho que ela ia fazer Então tiveram a brilhante ideia de colocar a bombinha no lixo Com um monte de papel em cima Pra abafar o som E não deu outra Colocaram a bombinha dentro do lixo E adivinha? A bombinha começou a pegar fogo E os moleques ficaram desesperados E tacaram um monte de coisa no lixo Começaram a tacar caderno, bolsa E graças a Deus o fogo apagou Crianças, nunca façam isso O dia em que eu quase fui preso pela polícia Essa história aconteceu no meu último ano de ensino médio na escola Tudo começou num belo dia de aula vaga E como de costume O pessoal ficou fora da sala de aula no pátio E algumas pessoas ficaram na sala E mano O pessoal que ficou na sala de aula Meio que eles ficaram fazendo um negócio que é proibido E beleza, eu tava no pátio com meus amigos E a gente decidiu buscar nossas bolsas na sala de aula E chegando perto da sala de aula A gente começou a sentir um cheiro meio suspeito Sabe? E quando eu fui entrar na sala de aula Eu olhei pra trás do corredor E tava vindo o diretor com dois policiais correndo na direção da sala Mano, nessa hora eu gelei E quando os policiais chegaram Eles já sabiam o que tava acontecendo E eles foram chamando um por um pra contar a verdade E mano A polícia levou dois caras pra delegacia E eu quase fui junto sem querer, mano Eu tava literalmente na hora errada, no lugar errado O dia em que eu colei a língua no congelador É isso mesmo que você ouviu Lá estava eu num belo dia sem nada pra fazer na loja da minha mãe E eu decidi colocar a minha língua no congelador da geladeira Mano, o que que passa na cabeça dessa criança? E não deu outra Eu coloquei a minha língua na geladeira E a minha língua colou E mano, eu comecei a entrar em desespero Porque realmente eu não conseguia descolar a minha língua Eu comecei a querer gritar, mas eu não conseguia Porque minha boca tava colada E eu tive que puxar com tudo E quando eu puxei a minha língua começou a sangrar, velho Além de grudar a minha língua Eu ainda cortei a minha língua Mano, eu sou muito burro O dia em que eu apoiei na escola Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos Então eu tava mais ou menos no terceiro ano E era o dia de levar o brincando pra escola E eu que não sou bobo Já peguei logo o meu carrinho do Relâmpago McQueen Então eu levei meu carrinho pra escola E tava eu e meu amigo conversando, sei lá Provavelmente de Club Penguin na escola Até que de repente chegou um moleque na gente Sabe aquele moleque que toda escola tem? Aquele cara que já reprovou provavelmente umas 5 vezes E ainda tá na escola? Então, era esse moleque Ele chegou ameaçando a gente Querendo fazer bullying com a gente Por causa do nosso brinquedo E falou pra dar nosso brinquedo pra ele Mas irmão Você acha mesmo que ia dar meu McQueen pra ele? Tá maluco, irmão? Eu comecei a falar que eu não ia dar meu carrinho pra ele E ele começou a falar que ia me bater E eu falei Então vem Vem, vamos ver se você é homem E ele veio E eu tomei uma surra O cara tinha uns 2 metros de altura E eu tinha, sei lá, 1,30 de altura Eu não aguentei, mano Ele começou batendo em mim e no meu amigo E, mano, eu fiquei em choque, velho E a tia da escola veio correndo Separar a gente E levou a gente pra diretoria E, mano, se tem uma coisa que eu aprendi com meus pais É se eu apanhar na escola Eu vou apanhar em casa quando chegar E as chias ficaram com dó E não contaram pros meus pais Então, provavelmente, eles estão descobrindo isso agora Cara, se você chegou até aqui Comenta Cachorro skatista Que eu vou dar amém em todo mundo que comentar isso E aí E aí